Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Paola novamente, né? Aqui com vocês. E aí, como vocês estão? Estão bem? Que eu tô bem, tô ótima, né? Tô aqui agora falando com vocês. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem, gente? Que eu tô bem, tô ótima, tá? Quem quiser falar um salve aí, que eu falo um salve aí, tá? Pode tá falando aí, que eu vou anotar o nome de todo mundo, tá? Vou tá aí anotando, tá? E vou falar um salve aí, tá bom? Então, quem quiser, gente, tá? É só tá aí, ó, falando, né? Falando pra mim dar um... Pra mim dar um salve o que eu dou, tá, gente? Não tem problema não, tá? É só falar aí que eu dou um salve pra vocês, tá bom? Então, sem problema, gente, tá? Aqui é a Paola que tá falando com vocês, né? Aqui é a Paola, né? Novamente, como sempre. Quem quiser um alô aí, gente, eu posso dar um alô pra todo mundo, tá? É só você deixar seus nomes, tá? Deixar tudo aí que a Paola fala, tá? Dar um alô aí pra vocês, sem problema, gente, tá bom? É só você estar falando aí, tá bom? Que a Paola dá um alô bem especial, né? Bem especial mesmo, tá bom? Quem quiser um alô aí, é só tá falando, tá, gente? É só falando que quer um alô aí da Paola, tá? Que a Paola dá um alô aí pra vocês, tá bom? Eu tô agora aqui, né? De boa, tá? Sem fazer quase nada. Tá? Eu vou... Tá fazendo minhas coisas aí, tá bom? Aí vocês falam aí o que vocês querem que eu faça, gente, tá bom? Vocês falam aí o que quer que eu faça, tá? Que aqui a Paola faz de tudo, gente, tá bom? Faz de tudo mesmo, tá? Tô aqui falando com vocês, sentada, né? De boa. Tá? E como vocês vão? Fala pra Paola como vocês estão, né? Pode falar tudo aí, tá? Fala tudo mesmo. Deixa um like, tá, gente? Deixa um like aí pra Paola, tá? Deixa muito like, tá bom? Que aqui, ó, vai ter vídeo pra vocês todos os dias, tá? Todos os dias que vai ter vídeo pra vocês, tá bom? Quem não for inscrito do meu canal, tá? Se inscreve, tá? Se inscreve agora ou escreve depois, eu não sei quando. Só sei que vamos fazer o meu canal crescer, né? Cada vez mais, tá bom? Vocês fazendo o meu canal crescer. Aí vai ter muitas novidades aqui, tá bom? Vamos fazer com que o canal da Paola Chega logo nos 20 mil inscritos, tá? E vamos que vamos, né, gente? Então, vamos fazer o canal da Paola, tá? Ficar mais grande, tá bom? É, ter pelo menos 100 mil, chegar logo, logo, né? Nos 100 mil inscritos, gente, tá? Vamos fazer o canal da Paola aí Chegar logo nos 100 mil inscritos, tá? Aí vai ter muitas novidades pra vocês, gente, tá bom? Vai ter muitas novidades mesmo, tá bom? E deixa seus likes, gente, tá? Eu peço pra vocês, gente, tá? Deixa muito like, gente, tá? Deixa muito like aí pra Paola, tá bom? E aqui vai ter muitas novidades pra vocês, tá? Muitas novidades mesmo, né? E eu peço pra vocês, gente, é não perder os detalhes, tá? Que todos os meus vídeos tem detalhinhos, tá? Só que vocês têm que assistir meus vídeos, tá? Do começo ao final, tá, gente? Então, do começo ao final, tá? Vocês têm que estar assistindo meu vídeo Senão, vocês vão perder os detalhes que acontecem, tá? Senão, vocês acabam perdendo um montão de detalhes que tem no vídeo, tá bom? Espero que vocês assistam, gente, tá? Do começo ao fim, gente, tá? Do começo ao fim aí, tá bom? Porque aqui no canal da Paola tem muita novidade pra vocês, tá? Muito, 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 né? Muito, 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 tá? Obrigada por vocês estarem aí se inscrevendo, né? Obrigada mesmo, né? Eu agradeço a todos vocês que estão aí se inscrevendo, tá? No canal da Paola, tá bom? Eu peço que vocês deixem muito like, tá? Muito like mesmo, gente, tá? Deixa muito like aí, tá bom? E não se inscreve, não se esqueça Se inscreva no canal da Paola, gente, tá? Se inscreva logo aí, tá? No canal da Paola, tá? Que vai ter muitas surpresinhas aí pra vocês Tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau